A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse nesta quarta que adiar a data de saída da União Europeia para depois de 29 de março não vai resolver nada e só atrasará o momento de tomar decisões. No seu comparecimento semanal na Câmara dos Comuns, ela rejeitou prorrogar o artigo 50 do Tratado de Lisboa que fixa em dois anos o período de negociações com a União Europeia, como pedem vários deputados que desejam evitar uma saída sem acordo bilateral. A primeira-ministra insistiu que a melhor maneira de evitar uma saída não negociada é aprovar o tratado que ela firmou com Bruxelas, que foi amplamente rejeitado pelos deputados em 15 de janeiro. May se negou mais uma vez a descartar um Brexit sem acordo e recusou a proposta trabalhista de negociar com a União Europeia, uma unidade aduaneira. May se apega ao seu pacto na esperança de obter algum novo gesto de Bruxelas, que permita convencer os setores mais recentes do seu próprio partido e dos seus parceiros do Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte.